JIGPLAY Uma brecha, não pra falar do Switch Mas sim de um jogo Em especial que vai sair para as plataformas Móveis, vamos começar por eles Que é o seguinte, Zelda Nintendo estaria desenvolvendo Um jogo de Zelda para smartphone A gente sabe que já saiu o Summar Run Saiu o Mitomo Que é um aplicativo, saiu pela Pokémon Company O Pokémon GO, e agora A Wall Street Journal Veio a público e informou Que a Nintendo está trabalhando Forte, no Legend of Zelda Para smartphones e tablets A aventura do Link iria vir Logo após a aventura de Animal Crossing Lançamento ainda no final desse ano O Animal Crossing, teoricamente, o Zelda Ficaria para 2018 Não ficou muito claro como seria o modo De ganhar dinheiro da Nintendo com o aplicativo Se seria cobrado igual foi O Super Mario Run, ou seria A microtransação, não ficou muito claro Se poderia ser free to play microtransação Assim como Fire Emblem Heroes Bom Vem aí essa informação Do Wall Street Journal Foi aquele mesmo, cara De sempre? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se foi o Takahashi Como é o nome dele? É, ele mesmo Takahashi Mochizuki Takahashi não, Takashi Takashi Mochizuki Foi ele mesmo que Que falou sobre esse rumor aí Bom, galera Pode ser que venha A Nintendo falou que vai trazer Suas franquias principais No console É, nos aplicativos E joga o smartphone Ela não falou que ia ficar só No Mi Tomo Tanto que saiu É, Mario Vai sair Animal Crossing Vai sair Fire Emblem Não duvido que saiu um Zelda Mas galera Não se anime muito Tá? Porque eu vi gente já pensando que A Nintendo ia, sei lá Trazer uma versão Remaster Do Do Minish Cap Sei lá Achando que vai sair um Zelda Padrão Console de mesa Ou console portátil No celular Não Não vai Lembre-se que a jogabilidade De celular É diferente da jogabilidade De controle De botão Por mais que seja Um jogo Num portátil É, você precisa de botão Pra jogar A não ser que É, tirando No caso O Spirit Tracks E o Phantom Hourglass Aí ok Você não precisa Você Com a tela de toque Você já consegue Jogar de boa Mas não vem ao caso E isso Com certeza Não vai ser um jogo Completo Não vai ser um jogo É, igual De console de mesa Console portátil Porque os jogos Para smartphone Eles obviamente São pra levantar A grana pra Nintendo Sim Mario Run Por mais que não vendeu O esperado A Nintendo ganhou Muito dinheiro com isso Em Blood Heroes Também ganhou bastante dinheiro E tá ganhando Assim como Pokémon GO Mas É O objetivo Também Dos aplicativos Dos jogos Para smartphone É fazer propaganda Dos jogos De console A Nintendo Lança um Mario Run Pro celular Pra manter a franquia Ativa Pra galera Se interessar E comprar Summary Ossi No final do ano Pro Switch Ou 3D Land Ou Mario 3D World Pro U 3D Land Pro Nintendo Switch Ah, Nintendo 3DS Assim como Fire Emblem Heroes A galera vai jogar Fire Emblem Graças ao celular Vai comprar um novo Fire Emblem Echoes Que vai sair agora Para o 3DS Na semana E o Zelda Seria a mesma coisa Para a galera Se empolgar E comprar o Zelda Breath of the Wild Pro Nintendo Switch Então o Nintendo Não pode lançar Um jogo Padrão Consola de mesa E portátil No celular Para competir Com seus próprios Produtos Então eu acredito Que esse Zelda Se for verdade Ele vai ser algo Mais simples Tipo na pegada De um Captain Toad Onde você vai ter Um cenário fechado Para resolver Alguns puzzles Ali Pode ser até Que você tenha Uma dungeon Mas vai ser Uma mini dungeon Sabe Vai ser Uma pequenininha No final Enfrenta o boss Baseada em toque de tela Para nada muito complexo Utilizar os itens Fazer puzzles E etc Tá Então não se empolguem Muito Contra isso Que a gente não vai ver Um jogo de Zelda Né Até mesmo no estilo O Link to the Pest O Link to the World Eu acho muito difícil Isso acontecer Beleza Tirando esse pedaço aqui Que foi extra Nintendo Switch Vamos voltar a falar De Nintendo Switch Agora também Um rumor Referente a Call of Duty Galera Call of Duty É World of War É World of War Não é WF2 Acho que é É 2 A caminho Do Nintendo Switch Bom O que acontece Vamos explicar É Isso aí O estúdio Binox Que é o estúdio Que é responsável Fazer alguns sports Algumas versões De Call of Duty E outros jogos Também Para Activision Lançou uma foto Com a seguinte mensagem Recebemos dois representantes Do exército canadiano Que nos falaram Da sua experiência De seu trabalho De Call of Duty Escreveu a Binox Nas redes sociais Acompanhado por uma imagem Onde um dos membros Veste uma camisa Do Call of Duty Ou seja Parece que a Activision Visitou o estúdio Da Da Ai caceta Da Da Binox Né Ah Que é a responsável Fazer alguns sports Com a camisa Do novo COD E Só que acontece A empresa responsável Por lançar O Call of Duty Modern Warfare Remastered Ah Desculpa Cadê o nome Do jogo Aqui Aqui ó A Sledgehammer É responsável Pela versão Oficial De Call of Duty WW2 Eu não lembro Agora o que é WW2 Gente Deixa eu botar aqui No No Google Eu tô Impaciente Tentando lembrar O que significa O WW2 Não diz World War 2 Ah Na Segunda Guerra Mundial Beleza Tranquilo Então É O Call of Duty Segunda Guerra Mundial WW2 A Sledgehammer Que é a desenvolvedora Do jogo Tá responsável Pela versão De PC Xbox One E PS4 Então Se a galera Da Activision Sledgehammer Foi lá No estúdio Binox Com a camisa Do Call of Duty É porque eles vão Trabalhar em cima De uma versão Para algum console A Binox Foi responsável Pelo Call of Duty Modern Warfare Remastered Pro PC Xbox One E PS4 E também Converteu Call of Duty Black Ops 3 Para 360 E PS3 Além disso Foi responsável Por converter Jogos de outros Estúdios principais Da Activision Ou seja A Binox É uma empresa Onde a Activision Joga Seus jogos Principais Para poder fazer Conversão Para alguns consoles Quando a desenvolvedora Oficial Não lança Então O que a galera Tá falando Vai vir pro Switch Porque cara PC Xbox One E PS4 Já tá com a Sledgehammer Qual console Sobrou aqui? Switch A não ser A não ser Que a Binox Seja preparando Versões 4K Para o PS4 Pro E para o Scorpio Pode ser Pode ser Acho difícil Mas pode ser PS3 Certo não sai mais nada Pra eles Então Ou é uma versão Do Call of Duty World War 2 Para o Switch Ou uma versão Para o PS4 Pro E Scorpio Mas eu acho muito mais Provável de Switch Que o Switch já está no mercado O Scorpio ainda não está Pode ser que seja uma versão Pro PS4 Se eu fosse arriscar Seria mais que o PS4 Pro Mas o Scorpio Vai sair ainda esse ano Provavelmente pode ser Que saiba aí também Enfim Fica aí essa dúvida E você O que você acha? É pro Switch Ou é pro PS4 Pro Ou pro Scorpio? Deixa aí a sua opinião Beleza? E para fechar aqui galera Vamos falar sobre Pokémon É galera Pokémon Stars É um rumor Que já está rolando Há muito 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 tempo Desde quando a Laura Dale Veio a público E falou Lá um monte de coisa Do Switch Que umas coisas Se tornaram verdade Outras coisas não Recentemente Só essa imagem aqui Que a Nintendo Estava vendendo Alguns produtos De Pokémon Sun E Pokémon Moon Como camisetas Vários Bichos de pelúcia E etc E uma das estampas Dessa camiseta Se não me engano Da propaganda Era o Pikachu Com dizer Look upon The stars Né Olha Para as estrelas Digamos assim Né E essa constelação aqui Vários Pokémons Em constelação Pode ter sido Uma trollada Da Nintendo Ou pode ser Uma dica De De uma nova versão Do jogo Para o Nintendo Switch Certo? Porque para o 3 décimo Dificilmente vai sair E outra coisa Foi o seguinte O Zissify Ele falou uma coisa Bem importante No Twitter Que é o seguinte Antes do Pokémon Sun Moon Ser anunciado Pokémon.com Barra Niji Que Niji Significa Rainbow Que no caso É arco-íris Que era o codinome Do Pokémon Sun Moon No seu desenvolvimento Ele redirecionava A página Para o site Oficial Pokémon.com E agora Se você digitar Pokémon.com Barra Roche Que Roche Significa Estrelas Em japonês Você também É redirecionado Para o site Pokémon.com Então pode ser Que o jogo Não se chama Pokémon Stars Mas o codinome Dele seja Stars E quando você Vai digitar Esse endereço Pokémon.com Barra Niji Ele direciona Para o site Principal De Pokémon Vamos ver Aqui Vamos fazer um teste Ao vivo Ao vivo Sem ser ao vivo Ó Pokémon Niji Pokémon Direto pro site Vamos ver se qualquer um Ele faz isso Pokémon Banana Não Page Not Found Então tá aí Mais uma prova Que isso pode ser Real Beleza Mais uma coisa Aqui ó Deixa eu ver se Ele fala alguma coisa Não Aqui não fala mais nada Fala um monte de coisa Vou deixar na descrição Se você quiser dar uma olhada Tá E aqui temos mais uma notícia Que é o seguinte A Nintendo removeu Os trailers E os directs Do canal oficial Do Nintendo Da Nintendo Do YouTube Não tem mais No site oficial Da Nintendo Direct Japonesa Também não tem mais Não tem Acabou Eles tiraram Pokémon Direct Se a gente for aqui No canal do YouTube Vamos aqui Youtube.com Aqui Nintendo Nintendo Ó Pokémon Direct Só tem o do 8 do 1 De 2013 Que foi o anúncio Do XY O direct Que era o anúncio No caso do Pokémon Sun e Moon Foi removido E todos os trailers De Pokémon Sun e Moon Que diz o novo personagem Essas coisas assim Foi retirado também Isso aqui é só O trailer De anúncio Do jogo Mas alguns trailers Foram tirados também É, tem bastante coisa até Mas algumas coisas Foram retiradas Então São indícios De que Pokémon Stars Realmente pode ser Real E pode estar vindo por aí Eu recomendo vocês o seguinte Acessar o canal Do Camaleão Não sei se vocês conhecem Mas o canal do Camaleão Ele é um canal Dedicado a Pokémon Tá É um canal enorme Quase 500 mil É Inscritos Aqui tem esse vídeo Aqui ó Pokémon Sun e Moon Não, nesse não Aqui ó Vai começar Nintendo começa a dar pistas Do próximo jogo E aqui ele fala uma coisa Bem interessante Que Qual é a data Que a Nintendo Geralmente sempre Fala sobre os seus jogos De Pokémon Geralmente até maio Ele fala várias coisinhas Que acontecem ali De histórico Achei bem interessante De outro minutinho só galera Assiste esse vídeo aqui Se você estiver mais estressado Sobre a possível vinda De Pokémon Stars Ou o novo Pokémon Na verdade Terceira versão De Pokémon Sun e Moon Para o Nintendo Switch Beleza galera Vamos ficar por aqui Nesse vídeo Espero que tenham gostado Esse vídeo de rumor Galera mais uma vez Isso aqui é tudo rumor As fontes estão aqui no vídeo E também vão estar Na descrição Beleza Se gostou deixa Aquele like maneiro Se você gostou do canal Inscreva-se Muito importante O crescimento do canal Se inscreva-se Se tem algum amigo Que gosta de Nintendo Quer saber informações De Nintendo Switch Nintendo em geral Ver gameplay Convide ele pra cá Pede pra se inscrever E fazer parte do canal Junto com a gente O canal de gameplay Tá nas outras redes sociais Também Instagram Facebook Twitter Snapchat Tudo na descrição Eu tô mais ativo No grupo do Facebook Galera Que tá aqui na descrição Também E no Instagram Tá Twitter Tô meio off Snapchat Então mais ainda Mas tá aí Se quiser seguir Pode seguir Me segue no Instagram E no Facebook Grupo Facebook Lá que eu Que eu tô lá direto Beleza Caixa vou achar também Na descrição Se quiser mandar Qualquer coisa Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo de notícia Live gameplay Valeu galera Fui